Chegou caprichosos, chegou caprichosos Tá bonito minhas crianças Tem uma batuque e bateria, vamos lá Chegou a rainha Amapachinhos de todo o Brasil Oi adulto, meu povo, vamos lá Bata palmas, ela já chegou Em meu coração, se esmarcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Bata palmas, ela já chegou Em meu coração, se esmarcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Pilares, Pilares é festa Já tô no reino encantado Amor, a lua brilha Sonho de cristal Xuxa, caprichosos, carnaval O meu coração, o meu coração Tá radiante de alegria Em Santa Rosa, o cara lá de cima fez nascer a flor E o mágico destino embalou Lindos sonhos da menina A princesa, o mundo consagrou A princesa, o mundo consagrou Na modelo ideal O baixinho sorriu A rainha surgiu Em uma nave espacial Se a vida é um show Dá no ar a magia De viver Tira o pé do chão Hoje tem alegria Hilaria Se abrir o chão Dá no ar a magia De viver Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tirei Hoje tem alegria Hilaria Oi gente Ah O filme passa e vem a emoção É visão Você vê A criança é o amanhã Mente sã É só querer Fazer da paz Ou da paz Fonte de energia Se vestir de azul e branco e caprichar Na fantasia Batão pra mais ela já Chegou Em meu coração X Marcos Xuxa Eu te amo Eu te amo Meu amor Batão pra mais ela já Chegou Em meu coração X Marcos Xuxa Eu te amo Eu te amo Meu amor O Pilares O Pilares é festa 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 Acri Salvador Snow No Pilares é festa O Pilares é festa O Pilares é festa O Pilares é festa Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa. Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, meu amor, batam palmas ela já chegou em meu coração, Xuxa, eu te amo, Xuxa, eu Vamos lá, criançada! Júlia, eu te amo! Júlia, eu te amo!